A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. A FederaRos reelegeu o presidente da entidade, Henrique Dornelis, para o triênio 2016-2019. A equipe diretiva que passou por alterações teve chapa única e foi eleita por aclamação. Foi aprovado na Assembleia também que a entidade, a partir de agora, terá um único vice-presidente eleito, Alexandre Velho de Mostardas. A FederaRos também passa a ter o trabalho descentralizado. Conforme o presidente reeleito, a intenção é da não regionalização e a sede passará a Porto Alegre.